Finalmente, rapaziada! Começou a temporada de previews de assassinatos na mansão Karlov e eu vou trazer todos os detalhes dessa próxima coleção do standard aí, do T2, do padrão, pra vocês, tá? Antes de mais nada, queria agradecer demais ao nosso querido amigo Fire Blast, né? Que, cara, é meu braço direito aqui nesse canal, ele fez uma apresentaçãozinha do que rolou ontem, né? Vocês estão vendo esse vídeo na quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, cheguei do trabalho, cheguei da rua, cansado, mas tô gravando esse vídeo e estou gravando ele graças ao Fire Blast que fez essa apresentaçãozinha aqui, resumindo um pouco do que rolou hoje na apresentação. Mesmo que você já tenha visto a apresentação ontem, né, na terça-feira, sugiro ficar aí no vídeo porque eu vou dar a minha opinião também sobre as coisas que eu vou ver aqui, algumas em primeira mão, tá? com vocês. E pra quem não viu ainda, vou trazer aqui algumas novidades do que foi falado ontem. Beleza? Então, antes de mais nada, tá? Deixa eu mudar aqui, né, pra... Uh, belíssimo aqui o começo dessa apresentação. Mas antes de mais nada, eu tenho dois recados rapidinho, beleza? Muito rapidinho. O primeiro recado importantíssimo, Murders at Carlove Manor é a próxima coleção, e a Liga Magic vai sortear 50 kits de pré-lançamento da próxima coleção esse mês, beleza? Então, até o dia 31 aí de janeiro, todo... A cada 100 reais em compras que vocês fizerem na Liga Magic, vocês ganham um cupom pra participar de sorteio. Só que o grande pulo do gato é, se vocês utilizarem o código PLANINALTA na hora de finalizar a compra, tá? Aí na tela o código, é o nome do canal aí, eu sei que tá comendo aqui um pouquinho, preciso arrumar isso aqui. Ai, que nervoso! Mas, enfim, se vocês utilizarem o PLANINALTA aí na hora de fechar a compra de vocês no site da Liga Magic, vocês dobram esses cupons, beleza? Além de se ajudarem a ter mais chances de ganhar, vocês vão me ajudar muito também, que tô tentando aí solidificar essa parceria com a Liga Magic cada vez mais, essa parceria que a gente voltou aí no finalzinho do ano passado, e eu espero que cresça ainda mais esse ano. E outra notícia importantíssima pra vocês, galera, é o primeiro campeonato, o primeiro torneio de Commander com decks pré-montados de 2024 do Diário Planinalta, tá? Então, se você tem um Commander pré-montado, ou se você quer adquirir um Commander pré-montado, quer jogar um torneio via Spell Table com a galera do Brasil todo, inclusive de alguns lugares aí do mundo, tá? Se divertir é um torneio com uma pegada mais casual, só que, cara, com premiação, o top 10, tá? Os 10 melhores jogadores mais bem classificados desse evento vão ganhar premiação, tá? E o campeão vai levar nada mais, nada menos do que R$250,00 em créditos na Epic Game, nossa parceraça, um playmatch de campeão e um kit de acessórios aí da Central, beleza? Vai ter prêmio pro top 4, vai ter prêmio pro top 10, então, galera, vai ser bem legal. E como que você faz pra participar? Gente, basta ser apoiador ou apoiadora ativo lá no apoia.se barra diário planinalta. A partir de R$5,00, você me ajuda muito a manter aqui esse canal, fazer ele crescer cada vez mais e pode participar desse evento também. Esse ano eu estou planejando quatro torneios de pré-com aí online via Spell Table pra vocês. Então, entra no apoia.se, dá uma olhadinha nos planos, de repente você quer e pode ajudar com um pouquinho mais, com R$10,00, com R$20,00, tem outras diversas recompensas. Compartilha aí com a galera, com seus amigos, suas amigas, que eu tenho certeza aí que todo mundo vai curtir demais. Vamos ver se a gente consegue bater o recorde aí de inscrições, quem sabe chegar ali nos 40 jogadores aí, de repente, não sei. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. As inscrições vão até dia 26 de janeiro, começa dia 29, beleza? Não dá mole, corre lá. O link tá tudo aí na descrição pro apoia.se, etc e tal. Beleza? Então, agora sim, vamos para o nosso conteudinho aqui, né, que nosso querido amigo Fire Blast fez. Primeiro a gente vai começar falando sobre as mecânicas, porque, cara, nessa coleção eles estão trazendo uma coisa de volta, de volta entre aspas, né. Pra quem não sabe, tem uma mecânica muito antiga, que inclusive é de uma das primeiras coleções que eu joguei e é uma das minhas coleções favoritas, né, ali da época de investida, que é Morph, Morphar. Você trabalha com o quê? Você faz uma criatura com a habilidade dela pra baixo, então seu opoente não sabe o que é carta paz. E quando ela vira pra cima, você paga um custo, ela vira pra cima e ela tem uma outra habilidade. Nessa coleção eles trouxeram essa mecânica, só que repaginada, com o nome de disfarce e agora a criatura voltada pra baixo, ela vai ter, ela vai ser uma criatura 2-2, só que ela vai ter Ward 2, salvaguarda 2, ou seja, pra ser alvo de uma mágica ou habilidade dos seus oponentes, você, ele vai ter que pagar, a pessoa vai ter que pagar 2, então tipo assim, legal, porque dificulta de remover. E aí, gente, uma coisa que eu já vou falar, vai ter guia de pré-release nesse canal, pro pré-release de assassinatos da mansão Karlov, então já fiquem espertos nessas mecânicas. Essa aqui é uma mecânica que eu acho que vai ser muito complexa, complexa para novatos principalmente, então se você tá começando o Magic agora, quer jogar o pré-release, fica bem esperto, lê essas cartas de disfarce pra não tomar balão, beleza? Nós vamos ter Ocultar, Ocultar é uma interação com o Metamorfose, né? E ele meio que parece um Manifestar, o Manifestar é uma mecânica que você tira a carta do topo do Grimório, coloca na mesa virada pra baixo, e aí se for uma criatura você pode virar pra cima, pagando o custo de mana dela, né? E o Ocultar é mais ou menos isso, você meio que volta a face das criaturas de cabeça pra baixo, tá? Aí a gente vai ter Investigar, Investigar é uma mecânica já antiga, se eu não me engano ela veio a primeira vez lá em Sombras em Estrade, né? Ali bem no comecinho da minha volta pro Médico, comecinho aqui desse canal, tem bastante conteúdo de Sombras em Estrade, não vou dizer pra vocês darem um pulinho lá nesse conteúdo e assistir porque sim, meu Deus, é um Thiago esquisito, é um Thiago diferente, mas se vocês quiserem por curiosidade, dão uma olhada lá depois, né? Procura aí no canal. Mas Investigar é ótimo, você quando investiga você coloca uma pista que é um artefato que você pode pagar dois, sacrificar e comprar uma carta, ótimo. Suspeita é uma mecânica nova, e eu achei bem interessante, né? Porque, cara, tem tudo a ver com a lore desse plano, a lore dessa coleção, a história dessa coleção. Então quando você coloca uma, suspeita uma criatura, né? Deixa uma criatura como suspeita, ela vai ganhar, ameaçar e ela não pode bloquear. E aí tem um ponto bom e um ponto ruim, por quê? Se você coloca suspeitar numa criatura sua, legal, ela tem ameaçar, vai ser mais difícil de bloquear, então você pode usar essa habilidade como uma forma mais agressiva. Só que se você bota suspeita na criatura do oponente, beleza, cedeu ameaçar, dificultou o seu bloqueio, mas agora a criatura dele, do oponente, não vai poder bloquear também, então você também meio que facilita a sua vida. É uma habilidade que eu achei bem interessante porque pode trabalhar nessas duas faces, assim, né, de você, dependendo de como tá o jogo pra você, você querer dificultar o jogo do seu oponente, ou facilitar o seu jogo. Mas o mais legal é que tem interações, então uma criatura que é uma criatura suspeita, por exemplo, esse carinha aqui, ele faz com que ele exila, se a criatura for suspeita, exilia, né, toda vez que ele ataca ou entra em campo de batalha. Caso contrário, suspeite ela. Então, achei interessante, quero ver mais cartinhas com essa mecânica. Obter indícios também é... Honestamente, é uma carta, é uma mecânica que ela não é super inovadora como suspeita, eu achei suspeita muito inovadora. Essa aqui não é tão inovadora, mas vem com casa com o flavor da coleção. Obter indícios, então, basicamente, é... Você tem ali o salvaguarda obter indícios 4, então quando você tiver que obter indícios qualquer número, você tem que exilar, né, exilar o próprio cemitério cards com valor de mana total igual ao número do obter indícios. Então se você tem que, ah, sei lá, destruir a criatura, obter indícios 4 pra destruir a criatura, obter indícios 5, você tem que exilar a card do seu cemitério até completar 5 de custo de mana no total. Eu acho que pode ser 5 ou mais, a menos que aquele jogador exílio do próprio cemitério cards com valor de total 4. Hum, isso é que eu achei... Vou trazer pra vocês no guia do pré-release essa mecânica destrinchada, tá? Mas se for, tipo assim, o número correto que você tem que exilar, isso provavelmente vai dar uma dificultada muito grande. Então, por exemplo, uma salvaguarda obter indícios 4, cara, se tem que exilar exatamente custando 4 o total de mana, você dá uma dificultada, né? Gostei, mas eu tenho que conferir se é isso mesmo. Até porque também, né, você sabe que as traduções da Wizards pro Brasil aqui, né, são maravilhosas, mas enfim, pra não dizer ao contrário. Temos aí um novo subtipo de encantamento, né, assim como as sagas são um subtipo de encantamento, agora a gente vai ter o caso. E eu acho engraçado, né, mais um tipo de carta que casa com a lore da coleção, e vai ser o seguinte, você vai pagar a mana dele, ele vai ficar na mesa, porque é uma permanente, é o encantamento. E quando ele entra, ele vai fazer, os casos, quando entram na mesa, vão fazer alguma habilidade. Nesse caso aqui, literalmente nesse caso, você investiga. E aí você vai ter uma condição pra solucionar o caso. Nesse caso aqui, a condição é ter 3 ou mais artefatos, tá? E aí, se você solucionar o caso, você tem o caso solucionado, que é a última etapa, que aí você pode fazer uma habilidade. Nesse caso aqui é pagar 3 e sacrificar esse caso, e colocar 4 marcadores mais um, mais um, numa criatura não artefato, quer dizer, num artefato não criatura, e ele vira um artefato 00, blá blá blá, etc e tal. Acho que a gente vai entender melhor vendo mais cartinhas de caso pra frente, beleza? Vamos ver mais cartas, obviamente. Eu não vou passar por todas as cartas aqui, o nosso amigo Fire Blast, ele botou, tipo, cara, acho que todas as cartas que saíram na apresentação. É, eu achei incrível, são muitas cartas legais, mas se a gente for passar carta a carta, esse vídeo vai ficar, sei lá, com uma hora, não é o meu objetivo. Eu realmente queria fazer um vídeo, assim, cara, de bate-pronto aqui pra vocês, quase que um react ao que saiu. É, eu não consegui acompanhar a live da Wizard, né? Então eu queria trazer esse vídeo pra eu ficar por dentro, né? Então esse documento do Firezinho me ajudou muito a me deixar por dentro. É, vou, obviamente, pesquisar com mais calma. E ao longo dessas próximas semanas, conforme forem saindo mais cartas, mais novidades, vou trazendo aqui pra vocês no canal. Então, obviamente, se vocês quiserem saber o que vai rolar aí nas próximas semanas com relação à nova coleção, se inscreve aí se não for inscrito. Se já é inscrito ou inscrito, ativa o sininho. Importante, tá, galera? Mesmo se inscrevendo e ativando o sino, às vezes o YouTube não entrega o vídeo pra você. Então é sempre importante que você deixe aquele like, deixe um comentário, porque aí o YouTube entende que você realmente gostou. Nossa, caramba, fulano realmente gostou desse vídeo do Diário Plena Alta. Por quê? Se inscreveu, ativou o sino, curtiu, comentou e ainda mandou pra vó, tá ligado? Então, tipo, vou trazer um vídeo sempre que sair vídeo novo. Beleza? É isso. Bonito isso aqui, hein? Olha, eu achei engraçado. Eu assisti o começo, né? Quer dizer, na verdade, eu consegui assistir. Eu não assisti a live, mas eu assisti o vídeo falando sobre a coleção e aí ele meio que dá um spoiler. Eu tô assistindo a Lori lá no canal do Rafa Saiz, do formato For Fun. Só não leio, tenho preguiça. Desculpa, isso é verdade. Tenho preguiça de ler em inglês. E eu assisto toda a Lori fazendo meu café da manhã, lavando minha louça. É isso. E aí, cara, eu ainda não cheguei na parte que revela quem é o assassino e a Wizard já revelou. Valeu, Wizard! Estamos juntos. Parabéns, vocês jogam demais. Vocês são maravilhosos. Mas, enfim, tá aí uma brincadeira bem legal. E a gente vai ter aqui, né? Teysa, Kaia, Kellan. Ó, eu particularmente tô gostando muito dessa aventura do Kellan pelo multiverso. Já falei isso em outro vídeo. Vou falar novamente. Eu acho que o Kellan tem um potencial de, ao final desse arco, ele se tornar um personagem extremamente poderoso, tá? Quissá ele pode virar o novo Jace, tá? Eu não acho isso um absurdo. Por quê? Porque ele tá passando por tanta coisa em tão pouco tempo. São tantas aventuras, tanto conhecimento, tanto crescimento. Se a gente pensar como um RPG, por exemplo, como uma história, assim, realmente de evolução de personagem, cara, ele tá ganhando muito XP nesse arco, entendeu? Então, eu acredito que tem tudo pra, ao final, o Kellan virar um grande personagem do Magic, que vai ser um ícone pras próximas histórias, próximas gerações, né? Mas aqui, junto com ele, nós temos a Kaia. É a única Planinalta, né? A Wizards falou que vai fazer um Planinalta só por coleção. Então, Wizards, a Kaia tá com a sua centelha, virou Planinalta. Tem a treta dela com a Teisa ali na lore e tal. Teisa, olha... Pra quem não assistiu ainda a lore, não vou dar spoiler igual a Wizards, né? Mas, assim, complicado, tá? Mas eu gostei das cartas, né? A Teisa é uma carta interessante de custo 3. A Kaia... Olha, eu honestamente, eu achei... Eu tô esperando uma Kaia muito boa que realmente vê jogo, tá? Eu achei que a Kaia ia... Algumas cartas da Kaia iriam ver jogo nas últimas edições que foram lançadas e não viram, sabe? A última Kaia que foi lançada era um custo muito alto e eu tô nessa expectativa. Essa é custo 4, um custo menor, tem umas habilidades legais. Não sei se vai ver jogo, tá? Mas o Kellan, eu acho que pra galera, principalmente do Commander, porque ele tem uma aventura, né? Que é o investigar e jogar um terreno adicional. Então, pra quem tá jogando de azul e verde, pô, isso é muito bom, né? Porque você tem o Draw e o Ramp numa mesma carta. E você tem ele como... como... criatura que é voar e vigilância 3-4 quando ele ataca, se destrói até um artefato alvo. Se você controlava aquele artefato, você compra uma carta. É muito, é muito forte. Tipo, é muito legal, tá? Muito legal. Não sei se vai chegar a ver jogo no T2, mas eu acho que nos Commanders a galera vai querer montar uns decks pra ele. Se você for essa pessoa, deixa nos comentários. E aí, cara, a gente tem mais um exemplo aqui que eu achei bem legal. É uma carta mítica, né? Um anjo mítico. É a Aurelius Vinnicator, custo 4. E ela tem o Disguise também, né? Que é lá o disfarce. Voar, Lifelink, Ward 2. Você pode pagar 3 pra ela ser uma 2-2, Ward 2. E aí você paga 4 e X. Esse 4 e X é legal. Assim, essa carta é muito legal. Por quê? Qual que é? Cara, ele é maravilhosa no limitado, né? No pré-release. Ela é interessante também, me parece, no T2. Por quê? Porque você vai pagar 3. Então, ela vai entrar um turno antes do custo dela. Você vai pagar 3. E ela vai ser um bicho 2-2, Ward 2. E aí, depois, você pode virar lá pra cima a qualquer momento, pagando esse 4 e X. E esse 4 não são duas brancas. É uma só. Então, também facilita. Se você tá jogando, por exemplo, com um deck de 3 cores. Eu tô jogando de Esper no T2 agora. Então, às vezes, fica ali meio complicado. Se você tem duas manas de uma cor só, talvez, né? Possa ter momentos que você não consiga castar. Enfim, gosto. E trata. Achei legal. Mas eu acho que ela vai tá mais voltada pro... Pô, cara. Eu acho que ela vai tá mais voltada pro Commander, tá? A não ser que essa mecânica de virar pra cima seja algo bom, tá? Seja algo forte. O que eu acredito que não vai ser, assim. Pra T2. Eu acredito, tá? Temos aí cena do crime, tá? Um terreno. Entre campo de batalha virado. É um terreno pista. Olha que legal. Terreno pista. Então, você pode pagar 2, sacrificar e comprar uma carta. Você pode virar ele. Uma criatura que você encontrou antes e não adicionar uma mana de qualquer cor. Ou seja, normalmente, galera, Ravnica é um plano que pede pra se combinar duas cores e só. Por causa das guildas, né? Idealmente, você faz isso. Mas quando você tem uma correção de cor como essa aqui, bem legal, eu acho que às vezes vale até a pena, dependendo do caso, esplechar ali pra uma terceira cor, beleza? Aí temos mais lendárias. Judite, Garota Massacre, Tosimir, cartas pra todos os gostos. A minha... Meu destaque é a Garota Massacre, né? Que ela tem uma habilidade muito legal, né? Que as criaturas que você controla, tem Wither. Eu não sei como é que vai ser a tradução disso, mas elas causam ano de combate em forma de marcador menos um, menos um. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. E ainda tem mais uma vantagem que é, toda vez que a criatura que o oponente controla morre, se a resistência for menor do que um, você compra uma carta. Então, pô, sei lá, você dá... Sei lá, o oponente tá com o bicho 3-2, por exemplo, Tosimir, e você tá com ela 4-4. Então, ela vai dar menos 4 pro Tosimir. Então, ele vai ficar com a resistência negativa e você vai comprar uma carta. Você, além de matar o bicho, né? Trocar bem, você ainda compra a carta. Eu achei maravilhosa. Acho que pode ir no jogo. O único problema é que ela tá aqui naquele dropzinho da famigerada Showdred. Mas, quando a Showdred rotacionada no T2, quem sabe a Massacre Girl encontre seu lugar, tá? E aí, temos mais. Kylox, Krenko, Izone, tá? Krenko achei legal, mas, assim, honestamente, olhando pra esses custos aqui, pras habilidades, acho que são muitas cartinhas pra Commander mesmo, sabe? Algumas até meio groselhas, meio Commanders assim, coisa. E aqui, mano, eu queria dar um destaque negativo aqui. Eu já falei isso também em outro vídeo. Gente, cartas numeradas. Eu não gosto. Vou explicar pra quem não viu o que eu disse em outros vídeos. Pra mim, isso aqui é uma coisa muito especial. essa numeração. Poxa, só tem 250 no mundo. Mas é uma carta comum. É uma carta com a significância da palavra. É uma carta ordinária. Ela não é uma carta extraordinária. É uma carta ordinária. Ela não é um Sol Ring de Senhor dos Anéis. Ela não é um anel. Ela não é... Cara, ela não é uma carta extraordinária. é só uma carta. E, cara, a Wizards, ela tá com esse... com essa questão, né, de querer vender, de querer trazer valor pros produtos pra poder botar mais preço em cima, empurrar mais, mais, né, custo pra cima da gente. E, mano, isso aqui, pô, sinceramente, cara, pô, isso aqui pra mim não significa nada. Não sei se vocês concordam, com essa minha visão. Pô, eu acho que isso aqui tinha que vir em poucas coleções. E aí, realmente, isso é aquela coisa, putz, muito atrativa. Se isso vem em toda coleção, cara, isso já não é tão atrativo. É minha opinião, tá? Agora, falando da carta, putz, é um custo 3, 4, 4, tem 3 habilidades. É um Plane's Walker isso aqui, né? É isso. Enfim. É... Temos aí, mostrando aqui as... é... artes alternativas, os frames alternativos, né? Bem legal. Aqui, eu não ia falar da Teysa, tá, galera? Eu não ia dar esse spoiler que a Teysa morreu. Mas aí, cara, o Farizinho botou aqui, a Wizard soltou, o Farizinho botou aqui. Então, rapaziada, pra quem não sabe, é isso. A Teysa foi uma das assassinadas na mansão Karlov. E aqui, pô, bem legal. As duas artes são maravilhosas, né? Aqui, com a Kaia chegando, assim, vendo ela, tipo, indo. Mas não fiquem tristes, tá? Porque os Orzove, eles continuam vivendo depois de mortos como o Espírito, eles lideram as guildas, etc e tal. Aí, nós temos mais um exemplo aqui, lindo, lindo. Essa arte aqui, maravilhosa, tá? Maravilhosa. E essa arte aqui também. Então, assim, cara, é o famoso, tanto faz. O que você abrir aqui, eu acho que você vai ficar muito feliz, tá? É um encantamento que dá mais um, mais um pra todas as criaturas, a famosa antífona. Toda vez que a criatura entra em que eu prego de batalha sob seu controle, ela causa um de dano a cada oponente. Olha o comanderzinho delicioso, hein? Olha, comanderzinho delicioso, hein? Aí, vimos aí, ó, Sumala, Alkist Profit, Deduce, esse Deduce é bem legal, tá? Paga dois instantânea, compre uma carta e investiga. Bem legal. Acho que vai ver jogo no T2, tá? É, Galvanizar, Crime Novelist, A Killer Among Us, olha o Among Us aí, a galera debateu do que foi que já embrulhou aqui o personagem, muito bom. É, e aqui mais um caso, ó, legal, exila a criatura atacante-alvo, pô, legal, custo dois, hein, isso aqui, forte pro, pro, forte pro, pro limitado, ó, Case of the Pilfered Proof, então, custo dois, toda vez que um detetive entra em campo de batalha sob seu controle, e toda vez que o detetive que você controla, é, vira pra cima, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Para solucionar, você tem que controlar três ou mais detetives, e aí, quando você controla três ou mais detetives, se um ou mais tokens fossem criados sob seu controle, você cria aqueles tokens e uma pista, né, junto com eles, bem legal, né, bem legal. Esse aqui, no caso, não é igual o outro, o outro você sacrifica pra ativar a última habilidade, aqui ele é uma habilidade estática, então ela fica na mesa, e você pode se aproveitar disso. E aí tem mais, né, conveniente, esse aqui achei legal, essa arte, cara, diferente, né, diferente do que a gente tá acostumado, essa carta aqui, essa arte que também é lindíssima, enfim, novamente, cara, tem carta comum, incomum, são várias cartas que saíram aí, Farizinho trouxe, ó, como custo adicional para conjurar essa mágica, ótimo exemplo aqui, ó, você pode coletar evidência oito, então você, né, não é aquela do arde, né, que você precisa pagar pra dar o alvo, aqui não, aqui você pode, como custo adicional, exilar o valor de oito, ah, olha aqui, ó, exile cartas com total de mana oito ou maior do seu cemitério, então isso aqui já deu, já deu um arzinho de que é x ou mais, acredito eu, talvez, não, talvez não, não pode ser que aqui evidência oito é oito ou mais e evidência quatro é quatro, exatamente, né, não faz sentido, então vou levar em consideração o texto em inglês que diz que é x ou mais, beleza, e aí, ó, você procura pro seu grimório por um terreno básico, se evidência foi coletada, ao invés disso, você procura pro seu grimório por uma criatura ou terreno, revele e coloca na sua mão, custo um, hein, custo um, hein, maneiro, pô, esse tipo de carta é uma carta de um design diferenciado, gostei, gostei, e aí, cara, aqui tá a grande novidade, eu acho, tirando as mecânicas, né, acho que como cartas, eu acho que isso aqui, cara, vai, vai vir dando, dando chute na porta, eu sei que eu tô fazendo um soco, né, mas eu acho que a expressão chute na porta faz mais sentido, eu acho que esses terrenos vão substituir os terrenos de teros, que são, fazem a mesma coisa, entram em campo de batalha virado, geram duas cores, só que dão vidência, né, qual que é a diferença de vidência pra surveil, tá, primeiro, a vidência você olha do topo e coloca no fundo, ou deixa no topo, surveil, você olha do topo, deixa no topo, ou coloca no cemitério, cara, normalmente, colocar no cemitério, é, é, é muito, é, dá pra fazer muito mais, é, sinergias com cartas no cemitério, do que no fundo, então eu acredito que isso aqui já vai dar um gosto a mais, e tem o segundo ponto que é, elas tem dois tipos de terreno, então é, montanha floresta, montanha planície, floresta ilha, isso aqui é buscável com as fetes, pode ser fetland, pode ser slow fetland, pode ser, cara, pode ser qualquer coisa, pode ser aqueles ramps, né, farcique, enfim, qualquer coisa que busque terreno por tipo, então, você consegue buscar, e cara, já bota na mesa, e já, já bota dando surveil, isso aqui é muito bom, na minha opinião, tá, se você abrir, isso aqui no seu pré-release, se você joga T2, se você joga Pioneer, se você joga Commander, Pioneer talvez não tanto, mas se você joga T2 ou Commander, cara, não passa esses terrenos, tá, terrenos são, são coisas aí, que tipo assim, vale sempre você ter na sua pool de cartinhas, é, porque primeiro, se vem jogos, se eles mandam bem, se vem bastante jogo, eles explodem de preço, não acho que esses daqui vão ser extremamente caros, tá, eu espero que eu não queime a minha língua, mas não acho que vai ser tipo, uma coisa absurda, tipo 80, 90, 100 reais, eu espero que não, mas eu não duvido que, por exemplo, alguns desses custem 15, outros custem 20, outros custem talvez 50, entendeu, então, cara, abriu no pré-release, já aguarda, segura um pouquinho, né, a não ser que você não ligue pra ter pool de carta, né, aí o problema é seu, convidados especiais, agora o Wizards veio com essa moda de convidados especiais, lembrando que essa coleção já começa com o play booster, não tem mais draft booster, não tem mais booster de coleção, se você não sabe o que é um draft booster de coleção, você nem precisa saber, é isso, tipo, não tem problema, porque não vai existir, agora, se você sabe o que são esses dois, mas não sabe o que é play booster, tem aqui no canal um vídeo explicando, destrinchando tudo sobre o play booster, só jogar na pesquisa, acabou esse vídeo, vai aqui nos meus vídeos, e bota play booster na pesquisa, você vai entender do que eu tô falando, e aqui são os convidados especiais que podem vir aí nos boosters, né, então nós temos Ghostly Prison, amei, adorei, Ghostly Prison é uma carta, tipo, que não é extremamente cara, na verdade não é cara, e que pra mim pode ser reprintada à vontade, porque é uma carta bem legal, assim como propaganda, por exemplo, Fabricate, é uma carta que eu não tenho visto muita gente jogar no Commander casual, mas é uma carta legal também, Show Intel é maravilhoso, né, é uma cartinha do Legacy, eu acho que a galera do Legacy que joga de Show Intel, não sei, galera do Legacy, não sei se o Show Intel ainda está em alta, na minha época, que eu cobri eventos de Legacy no Rio de Janeiro, tinha decks de Show Intel, bem legais, e essa arte aqui, maravilhosa, cara, lindíssima essa arte, e o Tragic Sleep, né, Tragic Sleep, e todas elas com artes lindas, tá, Victimize, cartinha pra Commander boa, Gamble, eu acho que é uma cartinha de Commander também, não sei se tem deck Legacy com ela, Crushing Footfalls, e Tireless Track é maravilhoso, toda, gente, todas as artes pra mim, essas daqui, não sei, depois eu posso trazer um vídeo, deixa nos comentários se você quer que eu traga um vídeo destrinchando todos os convidados especiais, os special guests dessa coleção, tá, deixa aí nos comentários, é, se tiver bastante comentário, quem sabe eu trago esse vídeo, mas, ó, todos esses que apareceram aqui, pelo menos, tá, lindíssimas as artes, impecáveis, e aí, Drawing the Lock, mais uma magia bem legal também, e Field of the Dead, essa cartinha que eu quero muito pro meu Commander de Thalia e Monstro de Trog, se eu abrir isso aqui no meu, no meu pré-release, sei lá, enfim, num dos unboxings da vida, falando em unbox, teremos, tá, galera, curte unboxing, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter bastante unboxing assim, que chegar o produto aí, o material lá na Epic Game, nossa parceiraça, vou trazer o unboxing de todos os materiais dessa coleção pra vocês, beleza? E aí, cara, promos de pré-release, assim como nós tivemos alguns pré-releases atrás, nós vamos ter umas promos especiais, todos os kits de pré-release, vai ter a promo de pré-release normal, que pode ser qualquer catarro oral mítica da coleção, mais uma promo adicional, que vai ser ou Melec, ou Tomic, ou Voja, tá? Lembrando, lembrando, coisa, cara, muito importante, essas cartas são válidas no T2, embora eu acho que dificilmente elas vão ver jogo no T2, né, tirando talvez o Tomic, afinidade por Planeswalkers, Voar, Vigilância, toda vez que o companheiro ataca com criaturas, se duas ou mais estiver atacando você, ou o Planeswalker que você controla, ele perde 3 vidros, você ganha, você compra uma carta, talvez seja uma carta de sideboard, vejo possibilidade desse cara ser sideboard, é, mas são cartas legais, interessantes, galera que é comandeiro, é um brindezinho a mais, um presente a mais dentro dos kits, que estão ficando cada vez mais caros, né, o pré-release, enfim, e, só que a gente não pode usar essas cartas no pré-release, beleza? Não pode usar no deck, mas, enfim, fica aí, as cartinhas que a gente vai receber, tá? Melec, Tomic e Voja, Voja, e Commander, não, ó, assim que saírem as listas do Commander, vai ter análise aqui das listas, vale a pena ou não vale, enfim, a gente vai ter, se não me engano, acho que são 4 Commanders nessa coleção, a gente vai ter o Deadly Disguise, é uma, é um deck vermelho, verde e branco, onde a habilidade é, toda vez que a criatura que você controla aqui, foi virada pra cima esse turno, causando o combate do jogador, você compra uma carta, e ele vira, é, e aí, faz a criatura, virada pra, calma aí, turn target, face down, ataque, criatura, ah, ele vira pra cima, uma criatura que tá virada pra baixo, que você tá atacando, cara, eu achei ótimo, e ele custa 2 só, tem uma maninha híbrida ali, que você pode pagar com vermelho ou branco, então ele entra no campo de batalha muito rápido, qual que é a minha tristeza, tá, galera, vou falar a minha tristeza, eu tenho um deck de cadena, que é um deck bem antigo, de Commander, que usa habilidade, a mecânica do Morph, eu amo esse deck, não jogo muito com ele, porque é um deck meio complicado, meio chatinho, porque toda hora tem que ficar baixando criatura pra baixo, virando pra cima, ele é meio chato, mas eu sou apaixonado, porque obviamente ele traz essa mecânica, que eu tanto, cara, eu gosto muito, porque, né, me traz a nostalgia lá do Magic, do começo dos anos 2000, a minha tristeza é que, essa carta, ela é muito boa, pra essa mecânica, mas ela tá numa cor, diferente da, da cadena, então, é óbvio que eu gostaria de botar esse cara no deck da cadena, é, mas, em compensação, ele traz uma nova opção, de um deck de outras cores, ele só compartilha a cor verde, a cadena é verde, azul e preto, ele é verde, vermelho e branco, então, são, né, compartilho verde, as outras duas cores completamente diferentes, a minha esperança é que nesse deck, normalmente vem 10 cartas novas, né, fora as cartas da coleção, a minha esperança é que nesse deck, que venha entre as cartas novas, alguma coisa, que esteja no verde, tá, só verde, que poderia, de repente, entrar na cadena, é isso, tô com uma, tô com uma, ansiedade, moderada pra esse deck, tá, tô, talvez possa ser um deck que possa me decepcionar, porque é uma mecânica que eu gosto muito, tá, e eu achei, cara, essa, linda essa ilustração, hein, linda, 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 temos aí o Mirko, Obsessive Theorist, custo 3, 1 barra 3, voar e vigilância, quando você faz o surveio, né, olha no topo, coloca no topo ou no fundo, você coloca o marcado mais ou mais um nele, e no começo da sua endstep, você pode devolver, uma carta de criatura com um poder menor do que o poder dele, do seu cemitério pro campo de batalha com marcador de finalidade, né, se fosse morrer, exila, é um deck azul e preto, de surveio e, é, ressuscitar criaturas, bacana, curioso, né, eu gostei da indumentária dele, assim como eu falei, né, que, que a mecânica de, essa mecânica nova aqui, né, me lembra o Morph, Nostalgia, esse cara aqui, essa indumentária, não sei se foi feito por querer, tá, talvez isso aqui dê até pra dar uma pesquisa depois, mas isso aqui, me lembra, o, o, a indumentária, né, lá do Ixidor, que também, é, é um personagem ali, do começo dos anos 2000, que tava, tinha, essa mecânica de Morphar, envolvida nele, amei, tá, amei, temos aqui, temos aqui, temos aqui, tá, o Vedalkiano, peixe, detetive, temos aqui, Bunch, verde, branco e azul, trabalha com tokens de pista, clue tokens e card de vantagem, que é o que o verde, branco e azul faz de melhor, né, que é comprar muita carta, etc e tal, adorei a ilustração, achei linda, né, tá ele no fundo do mar ali, sei lá, revelando o negócio ali, você não tem máximo de mão, no começo da sua equipe, você investiga, e toda vez que você compra a sua segunda carta, você coloca dois marcadores nele, cara, legal, é, legal principalmente se esse deck tiver, forma de dar, é, embloqueável, né, de fazer esse carinha conseguir bater, porque aí, eu imagino que seja um, um deck que você vai, rampar, comprar bastante carta, ter um certo controle de jogo, e ganhar com dano de comandante, sabe, talvez seja a, a sua, é, coisa principal, né, o, a mecânica, né, o objetivo principal, talvez pudesse ter, ao invés de você não ter máximo de mão, talvez pudesse ter um, um ward, ou alguma coisa que dificuldade, dificuldade de remover da mesa, né, até porque, né, não adianta você ter um bicho 30x30, que, enfim, morre fácil, mas eu gostei, cara, eu gostei da proposta, e aí, acho que por último, nossa, linda essa ilustração, né, blame game, você atiça, né, seus inimigos, e identifica suspeitos, custo 2, aí, boros, então, o que que ela, é uma 4, custo 4, 2, 4, vigilância, quando ela ataca, você suspeita uma criatura, e aí você atiça todas as criaturas suspeitas, então, acho que a ideia é essa, né, ataca, suspeita uma criatura do oponente, ela vai ameaçar, e não pode bloquear, então, é, você consegue atacar, e ela não te bloqueia, e aí você, dá uma ameaça pra ela, e obriga ela a atacar no próximo turno, seus oponentes, gosto demais, essa mecânica, atiçar era uma mecânica que eu não fui muito fã, quando vi pela primeira vez, mas honestamente, hoje é uma mecânica que eu acho que no comando, era uma mecânica muito forte, muito legal, e que vira muito jogo, tá, gosto bastante, toda vez que uma ou mais criatura de componente controla, causa dano de combate, a um ou mais oponentes seus, você e o controlador daquela criatura, cada um compra uma carta, é, isso é muito legal, porque tipo assim, você não necessariamente tem que atiçar, você pode negociar, né, pô, bate ali nele, nós dois comprou uma carta, cara, isso aqui no Boros, eu acho muito forte, sabe, porque Boros, você vai ter uma proposta de ser agressivo, e aí você, ainda tipo, combina com seus, combina entre aspas, né, mas dá aquela lábia, pra galera se bater, comprar carta, porque todo mundo ama comprar carta no comando, né, eu adorei, gente, eu adorei, aqui eu acho que acabou em ir, aqui acabou em rapaziada, eu adorei, eu acho, gente, sério, eu tô apaixonado pela ilustração, ela me lembra alguma atriz, agora eu não sei se eu tô viajando, mas, enfim, me lembra alguma atriz aí, americana, não sei, ou latina, mas, eu amei essa ilustração, tô apaixonado por essa, por essa personagem, adorei esse deck, adorei, adorei a comandante, curti a ideia desse aqui, amei a ilustração, esse aqui me trouxe muita nostalgia também, pela roupinha, e aqui, amei a ilustração, e adorei a mecânica também, tô curioso, e com expectativas altas, tá, depois do final do ano passado, que a Wizards trouxe ali em Ixalan, quatro decks muito legais, muito bons, eu estou com a expectativa alta, não deveria, porque, normalmente, deck de comandante, coleção T2, não é pra ser forte, não é pra ser absurdamente, né, absurdo, mas, agora, o Wizards, comprou, né, alugou, um, um, um flat, na minha cabeça, eu quero saber agora de vocês, galera, quero saber de vocês, o que vocês acharam aí, dessa primeira, primeira vista, tá, primeira olhada, né, nesse debut, estreia da coleção, quero saber o que vocês acharam, deixem nos comentários, dá aquele likezinho, tá, se vocês curtiram, não esqueçam de dar aquele pulinho lá no apoia-se, pra dar aquela moral pro canal, vocês também podem dar uma moral, se tornando membros aqui no YouTube, vocês dão uma moral enorme pra mim, e ainda tem, é, os vídeos que eu posto, né, com antecedência, eu posto eles, é, abertos, né, pros membros, então, tipo, assim que eu posto o vídeo, você já pode ver se você for membro, tá, independente se o vídeo vai sair amanhã, ou daqui a uma semana, é, e por último, obviamente, se for comprar cartinhas aí, é, ou produtos na Liga Magic, utilize o código PLANINALTA, pra dobrar seus cupons, beleza, eu vou ficando por aqui, um grande beijo, no coração de vocês, e aguardem, que vai ter, muito conteúdo, de assassinatos, em La Marfion, Karluf, neste canal, vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu! Tchau!